te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar aqui. Achei que você gostaria de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não foi o problema de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Hogsmeade é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal. Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio. Mas demorei pra mim. Não leva onde eu cresci. Ah, espere, por aqui. Sempre encontro hemeróbios por aqui. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa. Mas se você cozinhá-los, viram um ingrediente pra pulsões. Olhe, saindo da floresta proibida. Hipogrifos. Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto. Acho que a Poppy já viu os hipogrifos. Com toda certeza. Provavelmente já deu até apelido. A esquerda... Proibida. Alunos são proibidos de entrar. Como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah, ali está a Hogsmeade sobre o morro. Depois das ruínas. Um, tipo, a coisa que treia é pra ser. Mas, senhora vai ter um atrapado. A esposa porque é um atrapado. Alunos são proibida. Agora, a qual seria? Um, tipo, o próprio... Como é, o meu é, o meu é. E aí? Oh, por que ele é? O que ele é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo para tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer do mundo que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá para encontrar de tudo em Hogsmeade. A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro, você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo que... Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar. Aproveite. Até daqui a pouco. Quem vai parar em escapando? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.